Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês os top 10 batons da MAC e eu queria mostrar pra vocês, compartilhar quais são os 10 batons que eu mais uso da marca e eu deixo eles sempre assim ó, nesses potinhos de acrílico e aqui eu selecionei 10 pra mostrar pra vocês, que é os que ficam em cima da minha bancada que realmente são os que eu mais uso da marca se vocês quiserem saber quais são eles, é só continuar assistindo ao vídeo Bom, vamos começar vamos começar pelo que eu estou, não é? o que eu estou, eu já falei em vídeo pra vocês está no meu favorito de 2015 e é este daqui esse é o Charlotte, Charlotte daquela coleção do Jean-Baptiste Valli da MAC e é um vermelho lindo, ele é mate e ele é maravilhoso eu tenho usado ele sempre, quando eu penso em um vermelho eu opto por ele ele é assim, ele é um mate que não é tão seco, sabe? que não deixa a boca tão ressecada então ele é bem gostosinho de passar ele fica com aquela textura assim, que não é melenta que é o que eu não gosto a maioria dos meus batons são mate só que ele também não é aquele duro igual o Biu, sabe? ele é bem mais fácil de aplicar e ele é maravilhoso, gente eu me apaixonei por ele e uso muito desde então então é esse daqui bom, outro batom que eu tenho pra mostrar pra vocês que é o Flat Alphabulous esse batom aqui é daquela linha Retromate que tem e ele foi uma febre esse ano esgotou em vários sites e ele é um queridinho também gosto muito desse batom uso bastante ele é uma misturinha tipo rosa com vinho é uma misturinha assim muito bonita que fica lindo na boca e combina muito com com qualquer tipo de pele o próximo batom também deu o que falar que é o Heroine ele também foi um sucesso esse ano ele lançou primeiro do que é o Flat Alphabulous e é assim que lançou muita, muita menina ficou assim, tipo, eu quero e esgotou também em vários lugares quando eu fui viajar ele estava esgotado nos free shops então era muito difícil de encontrar ele ele é um dos favoritos ainda de muita gente porque ele é muito, muito bonito ele é um roxo uva bem bonito e esse aqui foi o primeiro roxo que eu tive da MAC eu já comentei pra vocês que eu dei ele de presente pra uma amiga minha porque ela também é apaixonada por esse batom ele é muito bonito bom, e o próximo batom que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Rubiu esse daqui vermelho maravilhoso ele também é textura mate e foi o primeiro batom vermelho a textura dele é um pouquinho mais seca do que aquele da Charlotte que eu mostrei pra vocês como eu falei e ele é um dos vermelhos, assim, mais difíceis de aplicar que eu tenho mas eu sempre uso um balm, alguma coisinha embaixo pra, na hora de aplicar, ser bem mais fácil mas depois ele seca muito ele fica bem sequinho nos lábios e o próximo batom que eu tenho pra falar pra vocês é o Vegas Gold é esse aqui, que ele é um coralzinho bem bonito ele é um laranja, só que ele não é tão vibrante assim ele é bem mais, como é que eu vou dizer um laranja pro coral em vídeo ele parece que tá bem mais forte mas ele não é tão forte assim só que eu nunca gostei de batom laranja e esse daqui é um batom que eu acho que fica bonito pro meu tom de pele eu acho que ele combina bastante e se eu tiver que usar um tom, assim, mais alaranjado mais pro coral é esse daqui que eu gosto pra falar a verdade eu acho que ele é o único batom dessa cor que eu tenho e... só que ele não é mate ele é o Amplified ele é muito legal o acabamento dele parece... ele é bem mais gostoso de passar ele é bem mais molhadinho pra passar mas ele não fica tão melado assim ele fica bem... bem bonito esse modelinho que eu tenho aqui pra vocês que é o Grew About Now ele também é Amplified e ele tem... ele é um pink também bem bonito bem vibrante só que o acabamento dele é mais cintilante vamos dizer assim o acabamento mais gloss então ele é bem bonito ele já é um pink um pouquinho mais escuro né? ele não é um pink aberto ele é um pink um pouco mais fechado ele me lembra um flare of fabulous um pouquinho mais puxado pro rosa ele também é muito bonito e ele é muito gostoso de passar eu gosto bastante também desses Amplified que eles são fáceis de passar e o próximo batom que eu trouxe pra vocês é esse batom lindo, maravilhoso que é um dos meus batons assim nude favoritos que chama Top ele é matte e ele me lembra muito o batom Kelly Jenner na verdade ele foi uma indicação e uma dos tons que ela usa e eu achei ele muito bonito pro meu tom de pele é muito difícil eu achar um batom nessa cor que eu goste e eu adorei e como eu disse esses batons eu gostei de passar um lip balm antes bom e tinha que ter um pink nesse vídeo né? então eu trouxe pra vocês esse daqui que esse aqui é o Pink Pick One eu acho que é assim que fala eu ganhei ele da minha mãe e eu assim a primeira vez que eu vi ele eu achei ele bem estranho porque ele é bem fluorescente sabe? mas depois de um tempo eu acabei acostumando com ele eu também gostei bastante dele no meu tom de pele e ele também é matte e olha só a embalagem dele gente que linda ele me lembra muito o batom de barba ele é muito pink assim bem bonito eu adoro o acabamento que ele dá a textura muito bonito é um dos meus pinks favoritos então bom e o próximo vocês devem estar me perguntando cadê o batom né? mas é esse daqui ele é um nude muito bonito esse aqui ele é o creme chin é ele tem esse acabamento e ele é o creme de nude ele é um batom assim bem diferente tem gente que não gosta mas eu acho ele muito bonito acho que ele é um batom se eu tivesse com um olhão preto assim ele ia ficar muito mais bonito ele é pra aquele olho tudo e boca nada ele é muito fácil também a aplicação dele ele tem aquele textura um pouquinho gloss sabe? não é um dos meus favoritos mas é ele é o mais nude que eu tenho e eu às vezes uso ele assim pra fazer algumas fotos assim só só de levinho eu quase não saio com ele mas se eu tivesse com o olho preto ele ia ficar muito mais marcado é que na câmera nem dá pra ver direito é quase a mesma cor mas ele é essa cor mesmo gente boca nada bom e eu termino o vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado esses foram meus top 10 batons da MAC e a MAC é uma das marcas que eu mais gosto em questão de maquiagem mas eu decidi fazer primeiro esse top batons da MAC mas se vocês quiserem top 10 de produtos baratinhos top 10 de outras coisas saberem outras marcas de batons que eu gosto é só você deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder pra vocês então contem pra mim também aqui embaixo ou lá no Instagram qual é o batom favorito de vocês se vocês já tem algum desses que eu mostrei você também gosta e qual é o acabamento que você mais gosta como vocês puderam ver eu gosto muito de batom mate eu acho que é um dos meus preferidos uma das minhas texturas favoritas então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito pra você puder saber muito mais sobre esse mundo de maquiagem não esquecem de me seguir nas redes sociais só procurar lá Makeup Help no Twitter Facebook e Instagram e o Snapchat é Dai Saldanha vou deixar aqui embaixo pra vocês então é isso estou muito feliz que o canal cada dia mais está crescendo e esse mês é o mês do meu aniversário então a gente vai ter um vídeo especial no mês do meu aniversário será que vai ser então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.